Hoje eu vou te ensinar a fazer essa mousse de maracujá com ganache de chocolate que é um espetáculo. Começo colocando leite condensado no liquidificador. Uma caixinha de creme de leite. 3 quartos de xícara de polpa de maracujá já coada. Agora deixar bater 3 minutos. Passe a mousse para uma travessa, coloque um plástico por cima e leve para a geladeira até preparar a ganache. Para a ganache eu tenho 200 gramas de chocolate blend e vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Levei ao micro-ondas em 30 em 30 segundos até derreter. Agora coloque a ganache por cima do mousse. Volte a mousse para a geladeira por no mínimo 3 horas. Se você gostou dessa receita, aproveite e me segue para receber receitas deliciosas como essa. Muito obrigada!